Essa é uma gestação de 20 semanas. Não sabe o sexo ainda? Não, né? O primeiro filho é seu? Isso. Esse aqui é o útero. Sai do útero pra cá. Nenê está cefada. Isso é, cabeça para baixo. Nuca do nenê aqui. Narizinho. Vem com esse nariz aqui? Eu e eu. A cabeça é do pai. Eu tô achando que essa criança é minha cara. Aqui tá a bundinha do nenê. A pele da barriga tá aqui. A perna da mãe tá desse lado de cá. A cabeça da mãe tá do lado de cá. A coluna vertebral tá aqui. Essa aqui é a parede posterior do útero. Aqui o fundo do útero. Aqui a parede anterior do útero. E o colo pra cá. Todo esse preto que fica ao redor do nenê é tudo água. Líquido amniótico. Que é a bolsa. Isso, que é a bolsa. Isso, a bolsa de água. Olha lá o cordão umbilical lá na frente. Repara como é que aparece o cordão umbilical. Olha lá. Olha o cordão umbilical na frente do corpo. Vamos dar um zoom. Zoom. Estamos mostrando o cordão umbilical aqui. Tá solto na frente o corpo. Estão vendo a mão fechadinha, ó. Olha só o que eu falei, o nenê abriu a mão ali, ó. Olha o dedinho lá, ó. Vocês estão vendo aqui a mão do nenê? Repara. O dedinho e o pé assim, né? Parece que tá dando um bebê assim. Dá um joinha assim. Dá um joinha assim. Cadê a pilha? Que você tá chegando. Tá dando um joinha aqui, ó. Eu me lembro de viagem. O nenê colaborou com o titio, hein? Olha lá a mão na cabeça, ó. Vai dar uma vontade de chorar. Olha o corpinho do nenê lá. Vocês estão vendo o corpinho do nenê ali? Exato. Essa aqui é a imagem 4D, tá? Olha a orelha. Olha a orelha tá com perto da orelha. Como se estivesse segurando o celular já na orelha ali, ó. Tá vendo lá? Tá vendo? Eu ficar com a negritária desse cedo, tá? É uma gracinha, não é uma gracinha? Mas perfeito. 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 Reparem o coração do nenê batendo. A frequência do coração está em... 1,63. 163. Olha lá, olha. Olha as perninhas do nenê lá. Tá mostrando a poupança, o nenê. Tá com a mão atrás da bunda. Tá escondendo o sexo do nenê, ó. Essa bundinha. O que é que mostram, ó? Esse tamanho tá só peguinho. Olha o neninho, hein? A bundinha do nenê aqui, ó. Bem na genitália, a mãozinha. A mãozinha sobe daqui e pra cá, ó. É uma coxa aqui e outra coxa aqui. Vai estar mais aqui embaixo. Bom, esse nenê é um nenê com vergonha. É um nenê sem vergonha, entendeu? Vamos botar o rosto então aqui pra mamãe aqui. Olha lá, meio de lado, ó. Tá vendo lá? Lá de lado, lá. E a mão tá escondendo ali, ó. Tá com a mãozinha na frente do rosto, né? A mãozinha tá do lado. Olha lá a mãozinha do lado. Tira a mãozinha, bebê. Tira. Que bonitinho. Tira. A mãozinha. Tira, tirou. Tira a mãozinha. Um pouquinho só, mas tirou ali. Você pediu lá? Posso editar um pouquinho a luz aqui? Olha lá. Olha o rostinho dele. Tá vendo lá a lâmpada? Sim. Quero um iPhone também, mamãe. Muito bem. E aí, pessoal, vamos saber o sexo então do nenê? A bundinha do nenê? Faça suas apostas qual que é o sexo do nenê. A poupança do nenê lá. Olha lá a poupança do nenê lá. Olha a bundinha do nenê. Olha o fêmur. A bundinha do nenê. A bundinha do nenê. A bundinha do nenê. A bundinha do nenê. Sexto. 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 Olha lá, ó. Vê na internet lá. O pessoal já tá jogando as opiniões. Me ajudem aqui, hein, pessoal. Não deixa eu mentir sozinho aqui, hein. Uma coxa tá aqui. A nádega vem assim. A outra coxa só pra cá. Cortou um pouquinho da perna. Sexo, sexo. Sexo guri. Sexo homem. Sexo masculino. É menino, doutor? É menino. Olha o pinto aqui. O menino não tá bem, cara. Olha o que eu vi aí, Rádio. Menino não tá bem. Olha o pinto no meio das pernas, mamãe. Bem gostosinho, né, pessoal? Parabéns, papai. Parabéns, família. Obrigada. Amor, alegria, paz e iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre esse universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão. Tchau. 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 Tchau.